Oito horas e vinte e cinco minutos, a apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos embora! Em Vitória da Conquista, num ônibus, um bus que vinha de São Paulo a Carira. A ação aconteceu após os agentes federais fiscalizarem um veículo que transportava clandestinamente passageiros. Balança aí, ô! Na manhã desta quarta-feira, em abordagem a uma van vinda de São Paulo, com destino à cidade de Carira, no interior do estado de Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma arma e drogas escondidas em malas no reboque e no interior do veículo. No primeiro momento, foram encontrados comprimidos de anfetamina, conhecida como arrebite, e um revólver. Intensificando as buscas, os agentes descobriram ainda várias malas com tabletes de maconha e cocaína. No caso da droga, ela estava condicionada em malas, embaixo das poltronas. Nenhum dos passageiros, nem motorista, assumiu a posse da droga. Então, nesse caso, nós encaminhamos todos os passageiros, todos os componentes do veículo, até a polícia judiciária, que no caso é a polícia civil local. A princípio, nenhum dos passageiros havia assumido a responsabilidade pelo material. Portanto, todos seriam conduzidos à delegacia, onde iriam prestar depoimento, o que aumentaria consideravelmente a viagem, que começou na segunda à noite e ainda foi interrompida aqui em Vitória da Conquista. Chega com as malas, deixa lá as malas, eles pegam e eles mesmo guardam as malas. E nós vamos, senta na protona e fica lá. E nós tentamos pegar o mais barato, né? Mas aqui, dessa vez, o barato sai o cara. Mas depois da apuração, um dos motoristas admitiu a posse da arma e do arrebite e foi conduzido junto com um dos passageiros, que confessou ser o responsável pelas drogas, para a delegacia que investigará o caso. Os outros 14 ocupantes da van foram liberados. Agradecendo as imagens, muito obrigado, TV Record Cabralha. E o Robson Castro acabou de escrever para mim aqui uma coisa interessante. Presta bem atenção aqui, ó. Viciado é alguém que resolveu fazer uma coisa errada, assumiu o risco de se tornar viciado, consumiu drogas e agora financia o tráfico. E é cúmplice de todas as mortes que envolvem essas corjas de traficantes. Resolveu. Recado.